Então, pra fazer essa parte daqui, onde faz essa equipe assim redondinha, olhando um círculo assim, a gente vai falar assim, ah, mas como que ela vai ficar assim bem redondinha assim, bem bonitinha assim, porque aqui ó, a gente vai acompanhando a parte de baixo com a parte de cima. Você vê que ela é meio oval em cima, então você vai fazendo assim, ó, vai ajustando e vai costurando, ó, vai ajustando e vai costurando. Aí, então se você vai ajustando, ó, ela vai pegar o formato, ó, já tem uma pecinha bem adiantada pra vocês. Ó, na hora da costura, ela ficou aberta, aí foi acompanhando, e tudo que vai acompanhando, ó, ela já pegou o formatinho direitinho, pegou o formatinho certinho. Aí a gente vai terminando de casear. Toda melancia tem semente, né? Atrapalha a gente a comer melancia, mas fazer o que? Tem semente. Fica bonitinha também. O que que eu fiz com a sementinha? Peguei o feltro preto, o feltro preto mesmo vai estar tudo no molde também, o tamanho da semente, o molde da semente vai estar lá. E aí a semente, você vai de acordo com o que você quer. Se você quer uma banda de melancia com bastante semente, você põe bastante semente. Ou você bota pelo menos umas quatro sementinhas. Nesse tamanho aqui, eu coloquei cinco. Mas se não quiser colocar cinco, porque se a gente for fazer uma quantidade grande de lembrança, é um pouquinho enjoadinho fazer a semente. Então, você pode colocar três, quatro, de acordo com o que você acha que a sua paciência dá pra fazer. Aí ela tá terminando de fechar e caseando aos pouquinhos, porque agora a gente vai fazer o que? A gente vai encher com acrilombo. E pode também costurar na máquina, né? É, gente. A costura máquina é muito bom. Quem tem máquina que tem aquele ponto de caseado, tem algumas máquinas agora novas, elas têm um ponto caseado. Então, ela ajuda muito, gente. Muito mesmo. É super rápido. Mas, aquelas antigas também podem fazer no zigue-zague. Fica lindo o trabalho no zigue-zague também. O trabalho dela feito no zigue-zague, é só não colocar um zigue-zague muito grande. Você pode pôr um zigue-zague bem pequenininho, porque aí fica um trabalho mais delicado. E bem rápido pra fazer na máquina. É, porque se for muita lembrança, na mão não dá tempo, né? É. Aí o acrilom, acha desse mais fino? Esse é o acrilom. Sendo que, alguns lugares, a gente não encontra como acrilom. Tem gente que fala que é algodão de enchimento, algodão acrílico. Muitos falam que são acrilom, manta acrílica. Mas, tem que ter que tomar cuidado na hora de chegar pra comprar, porque a manta acrílica, normalmente, são aquelas mantas a metro. Essas não servem. Muita gente fala assim, a gente pode comprar uma manta acrílica e puxar, desfiar. Pode. Mas, ela fica grosseira. Ela fica grosseira demais. E tem uma manta que é grossa e tem o que é sem o silicone. E tem uma que tem o silicone. A do silicone, ela fica um trabalho perfeito. Se for fazer uma almofada que é de tecido, a de silicone é maravilhosa. Agora, se for fazer um trabalho que é com um feltro, você pode comprar sem o silicone. Porque sem o silicone rende muito mais. Então, um pacote, tipo assim, se você for usar um pacote da sem silicone, com o silicone você usa dois. Gasta sempre o dobro. Aí, pode pegar um lápis na caneta pra ir ajeitando por dentro, né, manta? Porque aí vai dar um bom mato. Isso. Ele vai ajudando a gente a... A manusear a peça e... Fazer o boleado da peça. Ó. Perfeito. Ela encheu. Não tem quantidade certa pra colocar. Tipo, ah, eu posso... Quanto que eu devo colocar? A gente não tem como falar pra você quanto eu devo colocar. Você encheu a peça. Arrumou. Arrumou a peça. Bojou. Ficou o formatinho correto? Ficou bom? Não ficou faltando aqui? Não ficou faltando nas beiradinhas? A gente tem que se preocupar sempre com o biquinho. Pra encher o biquinho. Como ela colocou aqui. Ficou perfeito. Isso tá ótimo. Então, o que a gente pode fazer? Fechar a peça. Aí, na hora de fechar a peça, é o caseado normal. Caseado normal. E... E aí, no finalzinho que a gente for terminar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ponto caseado normal. Sendo que, pra fechar, vai ter que dar um nozinho. Senão, a linha depois solta. Descostura a peça toda. Então, você vai, ó. Eu já encerrei. Acabou o caseado. Aí, eu vou dando um nozinho. Enfia. E volta. Mas vai ficar a linha, né? A linha depois, você pode enfiar na peça. Isso. Aí, aqui, pra finalizar. Se você... Pra ficar um acabamento bem perfeitinho. Aqui, envolta um pouquinho a linha, mas tá ok. Aí, você pode fazer o quê? Pra não encerrar ali. Você enfia aqui. Enfia aqui. E sai embaixo. Isso. Porque aí, a gente corta. E não vê aqui em cima que foi feito o corte da linha. Não vê que foi feito, ó. Ela voltou pra lenda. Aí, a nossa peça da melancia está pronta. Vamos pegar os carocinhos da melancia, colar com cola quente, com uma cola de silicone. Cola quente também serve, tá, gente? Cola quente fica perfeito. Aí, passa a cola, um carocinho. E vem aqui e cola. Pra colar o caroço, pra ficar perfeito, o que eu fiz? São cinco. Então, você vê mais ou menos aonde é o meio, cola o primeiro. E depois vai dividindo os laterais. A gente sempre coloca ímpar. Pra poder acontecer isso. Porque aí, fica o meio e vai pras laterais. E aqui está a peça da nossa festa da melancia. Piquenique da Magali. Além da nossa festa, além das peças que nós vamos confeccionar pra nossa festa, vocês também podem estar dando dicas, pedindo, ah, eu, alguma mamãe vou fazer a festa. Ah, a minha festa da minha filha vai ser da palhacinha. Pode ir lá na nossa página. Curte a nossa página. Se inscreva no nosso canal. Aí, vocês podem mandar dicas. Já, a festa da minha filha vai ser de tal tema. Tem como vocês, ai, Mari, Kisla, preciso da ajuda de vocês. Tem como indicar uma lembrancinha, ensinar. A gente vai com todo carinho do mundo. Vai fazer uma peça, vai fazer um vídeo. E vai disponibilizar na nossa página. Sendo que, esse mês, todinho, será a festa da Sara. O próximo mês, já podem se inscrever no nosso canal. Já podem ir lá na nossa página e pedir o artesanato de vocês. E no próximo programa, estará a festa da Sara, que está lindíssima. Então, aguardem, que tem muita surpresa lá. E muita coisa de comer, gente. Gloseima, maravilhosa. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Atenção. Volta às aulas é na Recovel. Traga sua lista escolar para a loja da Barão do Amazonas ou da 28 de Março. E comprove o menor preço da cidade. Caderno 10 matérias a partir de R$ 11,99. Mochilas a partir de R$ 29,90. Estujos, agendas, tudo o que você precisa num só lugar. Parpelaria e livraria e até seis vezes sem juros. Conforto, comodidade e estacionamento próprio. Recovel. Há 36 anos, imbatível na Volta às Aulas.